Leila Pereira contou detalhes dos bastidores aqui da contratação do Felipe Anderson Falou sobre Gabigol, vamos acompanhar Eu tive uma informação hoje também que o Breno Lopes Tá certo o empréstimo dele com o Fortaleza, já tá tudo acertado Pra quem imaginou que ele ia pro Santos Ele acabou fechando com o Fortaleza Eu vou deixar aqui um trecho da conversa da Leila Ela deu uma entrevista lá pro Grupo Esporte Eu vou repostar o vídeo aqui, é bem curtinho Ela fala detalhes sobre a contratação do Felipe Anderson E ela fala também sobre o Gabigol Então deixa o like aí, se inscreve no canal Tamo junto, valeu! Essa negociação com o Felipe Anderson foi extremamente importante Era uma negociação que já estava sendo feita já há algum tempo O sigilo dela representa o nível de profissionalismo que nós temos aqui no Palmeiras Eu até entendo que vocês jornalistas, vocês ficam querendo saber Sabe, mas gente, mas às vezes atrapalha, não pode Sabe, entende? Então eu fiquei muito feliz Foi uma grande contratação do Palmeiras Ele preferiu vir pro Brasil pelo projeto do Palmeiras Pela credibilidade que o Palmeiras tem Aquilo que eu falo Os meus atletas, os meus profissionais confiam na presidente Eles sabem que o que eu faço é o melhor pro Palmeiras E eu vou honrar rigidamente os meus compromissos com eles Então isso faz com que os atletas queiram vir jogar aqui conosco Sabe, então eu fiquei muito feliz Pela forma com que foi desencadeada toda essa negociação E que ninguém soube absolutamente nada E eu espero que as próximas negociações sejam feitas da mesma forma O meu grande sonho é permanecer com os atletas que eu tenho hoje Tanto é que, vocês sabem, de todo o nosso trabalho Toda a nossa dedicação Pra que a gente conseguisse renovar com todos eles Sabe, porque a nossa grande força são os nossos atletas É a permanência deles aqui Então esse é o meu grande sonho De permanecer com eles o maior tempo possível Com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma E nem podemos Que seria assédio Eu jamais faria isso Isso não é verdade Sem würde-se Deixem-se Música Obrigado.